O mundo mudou, as coisas mudaram, as necessidades dos advogados e das equipes mudaram. Parecia o caminho natural a gente mudar. Não é só um endereço, né? A gente mudou para uma nova forma de ocupação. Dá um sentimento de casa e transmite muito claro aquela mensagem, olha, o escritório não precisa ser necessariamente aquela coisa quadrada, padronizada, que todo mundo já pensava como era antes, né? Dá para fazer alguma coisa diferente. E não é só o projeto que é bonito. O escritório ficou prático para trabalhar. E a gente se surpreendeu mais positivamente do que a gente achava que iria se surpreender. E aí